M.I.C.K. é isso, tá dormindo e queimando M.I.C.K. é isso, tá dormindo e queimando Com licença Com licença Com licença Com licença Sai da frente Quem é esse pessoal? Ei, senta aí Oi, puxa Cuidado Você não se importa? Hakuna Matar Oi, criança Sou eu, Mickey Mouse Então, vocês querem entrar na minha casa? Então, tá legal Vamos lá M.I.C.K. é isso, tá dormindo e queimando Sou eu M.I.C.K. é isso, tá dormindo e queimando Sou eu M.I.C.K. é isso, tá dormindo e queimando Pode entrar, vai começar É a casa do... M.I.C.K. é isso, tá dormindo e queimando Sou eu M.I.C.K. é isso, tá dormindo e queimando É a casa do... Agora é a sua vez Minha? Que querem que eu faça? Conte uma história Sim, uma história História? Verdadeira Uma história de amor Bem... Era uma vez uma princesa É essa pres... MREE MREE M Scripture E tudo que você faz, eles eram todos yellow Eu vim lá, eu escrevi uma música para você E todas as coisas que você faz E foi chamada Yellow So then I took my turn Oh, what are things you've done Shrek! O que? Espera! O que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor! Não, não, eu disse que eu estou... Eu disse que eu sou grávida! Você vai ser papai! Eu vou ser pai! É menino! É menino, doutor! Doutor, é menino! Que coisa, daqui uns dias vamos ser pais! É... É... E aí, vai dar que nome pra ele? Ele vai se chamar... Então tá, o filho é seu? Tá! Oh, vimba! Veja só o filhotinho! É a carinha do papai! Te amo, pai! Também te amo, filhote! Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você... Bom, você é o maior gatinho... Ele tem estilo! Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim... Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você... Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem gozo... São meninos, fazem na minha vida uma aventura... Tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu lugar... Olha, mas ele não é uma gracinha, ele é tão lindinho... Eu não existo longe de você... E a solidão é o meu pior castigo... Eu conto as horas pra poder te ver... Mas o relógio tá de mal comigo... Por quê? Marty... Eu tô pensando numa canção... Alex, por favor, agora não! Sim senhor, e é uma canção maravilhosa, eu acho até que você conhece... Assim sem você... Carro sem estrada, queijo sem goiabada... Sou eu, assim sem você... Por que é que tem que ser assim... Se o meu desejo não tem fim... Olha só, nosso garotinho, tá crescendo... Foda! Vamos lá, faz um desejo docinho... E a solidão é o meu pior castigo... Eu conto as horas pra poder te ver... Mas o relógio tá de mal comigo... Eu não existo longe de você... E a solidão é o meu pior castigo... Eu conto as horas pra poder te ver... Eu sabia... Sabia que eu tinha feito uma boa escolha... De quê? Do meu pior amigo... Alegria... Criador... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alegría, a joyous, magical feeling. Alegría, come un rambo divita. Alegría, come un paso de vida. Alegría, come un paso de vida. Acabou o show, pessoal. Vamos, criança. Obrigado pela presença. Espero que tenham achado leve. Alegría, come un paso de vida. Alegría, come un paso de vida.